Música Os vereadores aqui da capital querem criar uma CPI para investigar a suposta máfia do diesel nas empresas do transporte público. Quem está à frente é o vereador Marcelo Serafim. Ele é o autor da denúncia. A suspeita é que pelo menos 4 das 10 empresas de ônibus da capital estejam desviando o diesel. Nós temos o fato determinante que é a queda de 600 mil litros de consumo de óleo diesel no mês de fevereiro, em comparação com o do ano do ano passado, e mais ou menos o mesmo quantitativo de queda no mês de março. Isso dá 1 milhão e 200 mil litros de diesel a menos. O vereador deu entrada hoje no pedido para abertura da comissão parlamentar de inquérito e já começou a colher as assinaturas. Para a CPI ser aprovada é necessário 14 votos a favor, o que corresponde a um terço dos 41 vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Mas até agora, apenas 7 parlamentares indicaram que devem votar a favor da CPI que é invertido o desvio de combustíveis do transporte público aqui da capital. Se aprovada, a CPI do combustível vai investigar a denúncia de que as empresas teriam comprado cerca de 600 mil litros a menos de diesel em fevereiro deste ano, numa comparação com o mesmo período de anos anteriores. Antes mesmo da apresentação da planilha, eu já tinha alertado a Câmara, a população, de que o que seria apresentado não seria compatível com o que a gente tem aí no sistema. A frota do transporte coletivo tinha desonerado 6 milhões de litros de combustível todos os meses. Em determinado momento, a mesma frota, na mesma cidade, passou a consumir somente 5 milhões e 400, 600 mil litros a menos. Então isso é um indício da necessidade de você esclarecer esse assunto. Tem vereador da base do prefeito, Arthur Neto, que é a favor da CPI. Eu sou favorável à CPI quando já se tentou, de todas as maneiras, resolver o problema. A CPI é como se fosse o medicamento mais forte que é dado para curar uma doença. Mas o líder do prefeito na casa diz que a denúncia não tem provas suficientes para a abertura de uma CPI. Estamos esperando as provas do vereador. A Câmara, em respeito ao discurso e à ampla divulgação, fez, através da Comissão de Transporte, uma solicitação de intervenção da Prefeitura. A SMTU abriu uma sindicância e apura a denúncia de desvio de combustíveis. A decisão sobre a abertura ou não da CPI deve sair esta semana. E as meninas de Iranduba assumiram a artilharia do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Foi na goleada em cima do Vitória ontem lá na colina. O jogo era contra as líderes da chave, as meninas do Vitória de Pernambuco. E elas vieram com o time fechado. É, mas não demorou muito para o Iranduba dominar a partida e abrir o placar. E não parou por aí. Aos 31 do primeiro tempo, Mayara cobrou falta e ampliou. Iranduba 2, Vitória 0. O Vitória nem teve tempo para reagir. Glaucia recebeu o lançamento de Camila, ganhou na corrida e chutou por cobertura no canto esquerdo da goleira do Vitória. 3 a 0. Dois minutos depois, foi a vez de Jenny. Camila rolou a bola para a capitã do time, que matou sem defesa. Iranduba 4, Vitória 0. Fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, as emoções fizeram gente perder a cabeça. O Iranduba até começou chutando no gol. Mas uma confusão entre duas jogadoras acabou com um cartão vermelho para a camisa 10 do Iranduba e um amarelo para o Vitória. Confusão resolvida, Iranduba com uma jogadora a menos e os ataques continuavam. Jenny pegou a sobra no meio de campo e chutou por cobertura, marcando o segundo gol na partida. 5 a 0. E logo no finalzinho do jogo, as meninas do Vitória tentaram reagir. Aos 43 minutos, Tamiri chutou forte na entrada da área e marcou o gol de honra das pernambucanas. Fim do jogo, Iranduba 5, Vitória 1. Essa é a terceira goleada do Hulk, que segue na liderança do Grupo A. A gente manteve a postura, a gente acabou levando o gol, mas não nos prejudicou. O grupo está de parabéns, apesar de ter notificado com menos jogador, estão de parabéns pela vitória. Com a goleada, Glaucia e Jenny agora estão na artilharia da competição. Glaucia é artilheira e Jenny vice. O Hulk da Amazônia joga na próxima sexta-feira contra o Esporte em Recife. Domingo que vem tem Brasil e Bolívia na Arena da Amazônia. A seleção brasileira já começou a desembarcar na capital. A primeira a chegar foi a técnica. As brasileiras têm boas lembranças da Arena da Amazônia. É que no ano passado elas jogaram aqui o torneio internacional e venceram. Agora o próximo desafio em Manaus vai ser contra a seleção boliviana, domingo que vem. E elas já começaram a chegar na cidade. A primeira foi a técnica Emily. O jogo do próximo domingo da seleção brasileira feminina contra a Bolívia já é uma preparação para a Copa América de 2018. Segundo a técnica brasileira, para essa partida o estilo de jogo deve ser o mesmo. Mas ainda é preciso fazer um estudo sobre as adversárias. A gente vai estudar a Bolívia, já demos uma observada no que a gente pode estar encontrando. Mas a nossa maior preocupação é o nosso modelo de jogo para que a gente faça com que elas entendam realmente como o Brasil vai jogar. Toda renda arrecadada no jogo do dia 9 vai ser destinada para os clubes que vão disputar o campeonato amazonense este ano. E falando no futebol de Manaus, a técnica também comentou que tem acompanhado a vitória do time amazonense feminino de Iranduba. Já assistimos dois jogos do Iranduba. Então, assim, todas estão no nosso radar. Todas, todas, todas. Só que ainda não chegou o momento da gente poder observar algum atleta do Iranduba de perto. Os ingressos para a partida na Arena da Amazônia custam 20 reais e podem ser comprados pela internet. Legal, né? Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está no hotel onde as meninas vão ficar hospedadas. Boa noite, Fred. Como é que está a movimentação por aí nesse início de noite? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Movimentação bastante tranquila aqui na frente do hotel, na zona centro-oeste de Manaus, onde a seleção brasileira está hospedada. A gente observou aí na chegada da seleção, né? Havia expectativa pela Marta, pela Cristiane, jogadores que não estiveram no ano passado aqui em Manaus, quando o Brasil conquistou o heptacampeonato da Copa Internacional de Seleções. Desta vez, elas estão aqui em Manaus, vão fazer a estreia no comando da técnica Emily Lima, que está começando aí um trabalho novo. Inclusive, a vinda da seleção aqui para Manaus para disputar esse jogo amistoso com a Bolívia no domingo, é já uma preparação para a Copa América deste ano. E aí, a seleção chegou hoje na segunda-feira, o jogo só no domingo, é porque durante essa semana vai ter uma vasta programação, as atividades serão no estádio Carlos Amite, na zona leste. A má notícia para o público é que não vai ser aberto o treino para os torcedores, só a imprensa vai poder acompanhar. Agora eu tenho uma boa notícia. Nós estamos aqui na zona centro-oeste, esse hotel fica aqui na Avenida das Vagas. E agora há pouco, a Cristiane saiu aqui e foi passear ao shopping que fica ao lado. A gente não pode muitas vezes falar o nome do shopping, então você pode deduzir, né? Com certeza está passeando lá com as outras jogadoras, e isso aí deve estar causando alvoroço, Marcelo. Eu nem imagino, olha, você que está perto do shopping, pode ir lá. Marcelo, volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, perto de algum shopping da cidade, né? Para onde foi a Cristiane e as Jogadoras do Brasil. Obrigada, viu, Fred? Olha, o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui, lembrando a você que ele também é transmitido pelo Facebook, e você também pode acompanhar na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Uma ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã, 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho